Seja bem-vindo ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campos e Moesfim. Separamos algumas informações para você se familiarizar com o nosso Instituto. Você já deve ter passado pela G.R.A. Gerência de Recursos Acadêmicos, ao realizar sua matrícula. Esse setor também é responsável pela emissão de certificados, certidões, diplomas e outras informações relacionadas à matrícula e aproveitamento das disciplinas curriculares. Como estudante do IFBA, se estiver em condição de vulnerabilidade sociodomônica, tem direito a diferentes tipos de assistência. Pode receber auxílio financeiro para alimentação, transporte, fardamento e material escolar. Para o acesso a esses programas, consulte o setor de assistência social do campus. Todos os estudantes do IFBA têm direito aos atendimentos especializados na área de pedagogia, psicologia, nutrição, atendimento médico e de enfermagem. Existe também um importante setor dedicado a promover inclusão de alunos com necessidades especiais. Além da sala de aula, o IFBA oferece outros espaços. Como as bibliotecas, que contam com livros técnicos e de literatura, ginásio poliesportivo e laboratórios técnicos também. São incentivados os programas de iniciação científica e tecnológica, bem como projetos de extensão, integrando o campus à comunidade local. Fique atento às chamadas para a seleção, os meios oficiais e cartazes. No IFBA, você pode exercer sua cidadania, participando das decisões de seu campus, através do Grêmio Estudantil e outras representações acadêmicas. Conheça seus direitos e deveres. Leia e consulte normas acadêmicas e manual do aluno. Aproveite a oportunidade. Agora você é um estudante do Instituto Federal da Bahia.